Olá, bom dia. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal dessa sexta-feira, 26 de maio. O governo participa da elaboração de um plano de segurança para o Rio de Janeiro, que deve ser apresentado hoje ao presidente Michel Temer. Quem tem as informações para a gente ao vivo é a Thaisa Dias, que está lá no Palácio Planalto. Oi, Thaisa, mais uma vez, bom dia para você. Olá, Leandro. Novamente, bom dia. Bom dia a todos. O presidente Michel Temer tem daqui a pouco uma reunião com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Nessa reunião, ele e ministros da área devem discutir esse plano de segurança para o Rio de Janeiro. É o que afirmou ontem à tarde o ministro da Defesa, Raul Jungmann, depois de se reunir com empresários do Estado. Um dos pontos desse plano, segundo a Defesa, é a integração entre as forças de segurança, as forças de segurança pública, a inteligência e as forças armadas. O governo federal também vai incluir o setor de turismo na elaboração desse plano de segurança para o Rio de Janeiro. Vamos ver, vamos ouvir o que disse o ministro ontem. A principal mudança que se tem é uma atuação integrada a todos os níveis. Vamos aqui dar um exemplo. Aquilo que aconteceu nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas, nós tivemos governo municipal, governo estadual, governo federal, os órgãos todos desses diversos setores, justiça, segurança, inteligência, defesa, atuando conjuntamente, integradamente e tendo centros de comando e controle integrados. Este modelo nós vamos replicar. E foi publicada na regulamentação da Lei de Renegociação das Dívidas dos Estados e do Distrito Federal com a União. Na prática, os estados e o Distrito Federal já estavam se beneficiando desde o ano passado da renegociação da dívida com a União. As parcelas ficaram suspensas durante todo o segundo semestre de 2016. Mas agora, o Ministério da Fazenda regulamentou o Plano de Auxílio e Reequilíbrio Fiscal e incluiu novas normas. Nos próximos dois anos, os estados e o Distrito Federal só poderão aumentar os gastos em relação às despesas do ano passado a partir da inflação oficial do país. Para isso, a cada quatro meses, terão de prestar contas ao governo. E uma vez por ano, os contratos firmados com o Ministério da Fazenda vão ser revisados. Caso gastem mais do que arrecadam, os benefícios vão ser revertidos e voltarão a pagar os valores anteriores com juros. O acordo vem no momento em que estados e Distrito Federal passam por dificuldades financeiras por conta da queda na arrecadação. Desde janeiro, estão pagando só uma parte de cada parcela mensal. O valor de 100% das prestações só volta a ser cobrado em julho de 2018. Além de parcelas menores, o volume total das dívidas também foi alongado em 20 anos a partir de 2027, quando se encerraria o prazo original do acordo feito com o governo no fim da década de 90. Em contrapartida, os estados e o Distrito Federal não podem aumentar gastos com a administração e os servidores públicos e devem paralisar a concessão de novas vantagens econômicas, como impostos reduzidos e investimentos feitos pela iniciativa privada. Outras medidas foram negociadas com o governo federal e que fazem parte de um esforço de ajuste fiscal maior. É claro que na própria lei complementar e na sua recomendação se estabelecem regras que impõem aos estados um esforço maior de contenção de despesas. Isso ajuda no médio prazo a termos um equilíbrio fiscal. O feirão da casa própria da Caixa Econômica Federal começa hoje e vai até domingo. Estão sendo ofertadas unidades em 11 cidades brasileiras, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Goiânia. São mais de 200 mil imóveis novos e usados. O feirão da Caixa tem condições especiais de financiamento para quem quer adquirir a casa própria e permitir a simulação da compra de um imóvel. Os detalhes estão na página da Caixa Econômica Federal na internet. E a campanha de vacinação contra a gripe vai ser prorrogada. Quem traz os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Gabriela Noronha. Mais uma vez, Gabriela, bom dia pra você. Bom dia, Leandro. Olha, segundo o Ministério da Saúde, a campanha que terminaria hoje vai continuar. E a vacina vai ficar disponível até o dia 9 de junho. Cerca de 63% do público-alvo já foi vacinado. A meta para este ano é vacinar 90%. Desde o dia 17 de abril, a vacina está disponível nos postos de saúde em todo o país. 60 milhões de doses foram compradas para a campanha deste ano. A vacina contra a gripe está disponível nos postos de vacinação para crianças de 6 meses e menores de 5 anos, pessoas com mais de 60 anos, gestantes, povos indígenas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, além de os professores e também pessoas portadoras de doenças crônicas. Lembrando que os professores, eles são a novidade deste ano. Leandro. Tá ok, Gabriela. Obrigado pelas suas informações. E lembrando que a vacina leva 15 dias para fazer efeito no organismo. Por isso, o Ministério da Saúde planeja a campanha antes do inverno. Então, vamos vacinar, né gente? E nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.